Conheça agora 4 dicas de como elaborar um bom currículo para o primeiro emprego. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, então fica ligado e vem com o Jay. Já estamos de volta e nessa aula eu vou te mostrar 4 dicas simples que você pode adotar aí para conseguir elaborar o teu currículo e com isso aumentar a tua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Com certeza você pretende alcançar esse objetivo, não é mesmo? É claro! Então cola aqui no nosso canal, fica até o final que eu te garanto que vai te ajudar e muito, ok? Mas antes eu gostaria de te pedir para deixar aquele like, que isso ajuda bastante no nosso trabalho. Deixa aquele like e se você é novo ou nova aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve e dá essa moral aqui para a gente, ok? Vamos lá para o conteúdo. Primeira dica, seja objetivo. Mesmo que você seja capacitado para várias funções, elabore um currículo específico para a vaga que você deseja alcançar, a vaga que você está pretendendo. Esse é o erro que muitos candidatos cometem. Ele pode ser muito bom em diversas coisas, porém, ele não tem essa habilidade de conseguir deixar no currículo as habilidades específicas para a função que a empresa está procurando. O empregador que está procurando um candidato, com certeza, tem um foco. Todo entrevistador, todo recrutador, quando ele vai para um processo de seleção, ele tem um foco. Ele procura um candidato com um determinado perfil. E se você não for claro nos seus objetivos, ele pode simplesmente descartar o currículo. Ele simplesmente vai jogar na lata de lixo, mesmo antes da seleção. Você nem para a seleção você vai, porque você não foi objetivo no seu currículo. Se você já fez diversos cursos, se você tem diversas qualificações profissionais, diversas qualificações, fez vários cursos técnicos, vários cursos profissionalizantes, procura colocar aqueles cursos que são relevantes para a área que a empresa está oferecendo. Então, para cada setor, para cada empresa que você vai, você tem que saber quais são as vagas, os setores que aquela empresa está fazendo a seleção. Só se você vai poder elaborar o seu currículo de acordo com aquela vaca. Essa é a primeira dica. Seja objetivo e claro nas informações do seu currículo. Dica número 2. Lembre-se de que toda experiência é válida. Se você está no início da sua vida profissional e não sabe o que colocar nas suas experiências, você pode citar em seu currículo estágios, experiências obtidas na faculdade e até mesmo cursos e trabalhos voluntários. Lembra? Esse vídeo é para você que está em busca do seu primeiro emprego. Então, você não tem experiências profissionais ainda. Porém, entretanto, você pode colocar no seu currículo todo tipo de experiência que você já teve em sua vida. É impossível você não ter nenhuma experiência ao longo da sua vida. Ah, eu sou um merda, meu irmão! Por exemplo, se você fez um trabalho voluntário, se você fez um curso de qualificação ou um curso profissionalizante, pode ser presencial ou online, alguma coisa eu tenho certeza que você fez na sua vida. Então, isso que você fez, você pode colocar no seu currículo como uma forma de experiência profissional. Então, você vai procurar puxar na memória tudo o que você fez ao longo da sua vida, desde o tempo da sua pré-adolescência até o momento atual. Se você trabalhou voluntário com alguma ONG, se você fez algum curso rápido, curso de informática, alguma coisa, mas você tem que colocar alguma coisa lá no seu currículo. Ele vai entender que você está em busca do seu primeiro emprego, que você se esforçou para colocar ali o máximo de informações possíveis para preencher a vaga e, com certeza, o recrutador vai levar isso em consideração. Vamos agora para a dica número 3, mas antes, eu quero te avisar que eu vou deixar aqui alguns links na descrição desse vídeo que vai te ajudar na sua carreira profissional. Se você realmente está decidido a se tornar um profissional na área que você está almejando escolher, eu vou deixar aqui alguns links que vai te ajudar muito. Depois da aula, você dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Fechou? Dica número 3, seja honesto nas informações. É isso aí. Não adianta criar uma pessoa que não existe em seu currículo só para chamar a atenção. Muitos fazem isso. Muitos candidatos colocam lá algumas qualidades, algumas qualificações que não possuem, no intuito de convencer o entrevistador e, com isso, conseguir a vaga com a maior facilidade. Você tem que lembrar que, na entrevista, você vai passar por algumas fases. Então, quando você for escolhido, com certeza vai ter uma dessas fases que é essa mentira vai cair para o teto. Então, por isso que, na maioria das entrevistas, eles fazem em fases, que é justamente para ir fazendo o peneirão e ir eliminando esses candidatos mentirosos. Então, você precisa ser honesto para não passar uma vergonha, né? E não cair na mentira. Então, não coloque o que você não é. Se você não é uma pessoa comunicativa, não é tão comunicativa, né? Se você não se considera uma pessoa comunicativa, que tem facilidade em fazer amizades e tal, não coloca isso lá no teu perfil profissional. Porque isso daí, uma hora ou outra vai cair por terra. Se você é uma pessoa comunicativa e fácil de fazer amizade e durante a entrevista ele vai fazer uma dinâmica de grupo, ele perceber que você não está se comunicando com as pessoas, que você não está interagindo com ninguém, essa mentira já caiu por terra e você pode ser prejudicado e ser eliminado mesmo antes de terminar a dinâmica em grupo. Então, seja honesto, ok? E a última dica dessa aula de hoje, que é muito importante, que muitos não prestam atenção e não levam a sério, que é evitar erros de português. Evite erros de português. Não cometa nenhum deslize de ortografia, pontuação ou até mesmo de digitação. Esses deslizes podem causar má impressão na hora da análise do teu currículo. Depois que o currículo for pronto, releia com calma e atenção. Mas uma dica que eu te dou é você procurar os corretores ortográficos online. Depois que você fizer, você vai lá nos corretores, tem diversos corretores lá, diversos corretores ortográficos, que você pode corrigir o teu texto. Ele não corrige, não é 100% de eficácia, mas ele elimina os erros mais bobos e mais fáceis visualmente de ver. Dificilmente quem vai analisar o teu currículo será um professor de português, mas vai ser um profissional qualificado que entende de ortografia, ele entende dessas pontuações mais expressivas, que são mais bobas de serem identificadas. Por isso que você precisa, antes de entregar, de sair distribuindo o teu currículo, que hoje em dia poucas pessoas fazem isso, por causa de vida dessa pandemia, hoje é tudo online. Isso é melhor ainda que você pode corrigir na hora que você está fazendo. Como você vai fazer no próprio Word, ele já faz algumas correções, mas ele não corrige a parte de pontuação, ele só vai corrigir a parte ortográfica, algum erro na frase ali, a frase não é escrita daquele jeito, por exemplo, no final não é com Z, é com S, ele corrige, mas a parte de pontuação, você tem que ter uma maior atenção. Então, não pode conter erros ortográficos no teu currículo. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso daí, ok? Então, esse foi o tema da aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, quer continuar recebendo outras aulas, dicas como essa, eu te convido novamente para se inscrever nesse canal e deixar aquele like para que possa nos ajudar. Se você gostou muito, muito mesmo, compartilha aí nas suas redes sociais com seus colegas que estão aí para fazer entrevistas, estão querendo entregar currículo aí, estão na luta, entrega, que com certeza essa aula aqui vai ajudar eles também, deixou? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.